Música Oi pessoal do Youtube, hoje a gente vai corrigir uma questão de física do Enem 2019 segundo a aplicação Mas antes eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, curtir e compartilharem o vídeo E também clicarem no sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui Em uma residência com aquecimento central, um reservatório é alimentado com água fria e é aquecida na base do reservatório E a seguir distribuída para as torneiras De modo a obter a melhor eficiência de aquecimento com menor consumo energético Foram feitos alguns testes com diferentes configurações Modificando-se as posições de entrada de água fria e de saída de água quente no reservatório Conforme a figura Em todos os testes as vazões de entrada e saída foram mantidas iguais e constantes A configuração mais eficiente para a instalação dos pontos de entrada e saída de água no reservatório É respectivamente nas posições Bom pessoal, olha só Para a gente ter um aquecimento mais rápido A gente tem que colocar a água em contato com o elemento aquecedor Esse é o modo mais rápido de aquecer a água Então a gente tem que colocar a entrada da água o mais próximo possível do elemento aquecedor Então a gente vai colocar a entrada da água aqui No número 3 Então a água vai entrar e ela já vai cair aqui no elemento aquecedor E aí ela vai ficar aquecida Só que o que vai acontecer? Vai continuar entrando água fria aqui A gente sabe que densidade é igual a massa sobre volume Quando a gente aquece alguma coisa o volume aumenta Então a densidade diminui Portanto a densidade da água quente é menor que a densidade da água fria Logo quando a água fria for entrando aqui A água quente vai subindo Então o que acontece? Se a gente colocar a saída de água quente aqui embaixo Pode ser que entre água fria aqui e saia água morna aqui Ou água fria e água fria Por quê? Porque a água quente está subindo E aí a água que está mais quente é a que está aqui em cima Então o jeito mais correto é colocar a saída de água quente aqui em cima no 4 Porque a água entra fria Aquece e sobe E aqui em cima ela está quente Então o lugar certo da saída de água quente é aqui em cima Portanto a gente tem a entrada 3 Saída 4 Vamos lá? 3 e 4 Letra D Eu espero que vocês tenham gostado da resolução Peço novamente que se inscrevam no nosso canal Curtam e compartilhem o vídeo E ativem o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui Bons estudos e até a próxima! E aí 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 E aí